O general Etchegoyen, ex-chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, no governo golpista do Michel Temer, declarou que o Lula cometeu um ato de profunda convardia ao declarar que perdeu a confiança de parte das Forças Armadas. O mesmíssimo general de uma família de militares envolvidos com a ditadura militar não se manifestou quando Bolsonaro deu um pé na bunda do ministro da defesa e dispensou todos os comandantes das Forças Armadas em uma pernada só em 2022. Nenhum presidente na história demitiu tantos generais e oficiais como Bolsonaro. Um mando, o outro obedece, sintetizou o bravo Pazuello. Foi uma humilhação atrás da outra durante os quatro anos de governo, sob o silêncio do Etchegoyen. Mas o Lula optou por virar a página e anistiou o alto comando, apesar das digitais, nas cenas do 8 de janeiro. E já sabemos todos que a minuta encontrada na casa do Anderson Torres rolou pra lá e pra cá. Eu lembrei da metáfora da Dilma, a da pasta do dente frício. Se é possível colocá-la de volta no tubo, se a milicada, a golpista nutrida a pão de ló pelo Bolsonaro, não voltará para nos assombrar da mesma forma que o capitão, que planejou colocar bombas em Bandu e foi inocentado pelo Superior Tribunal Militar e voltou três décadas depois para se tornar presidente do Brasil, quatro décadas depois. É o que nós temos.